Música Dando continuidade a série Brasil e seus animais, hoje nós vamos falar sobre os cuidados com o potro. E o nosso convidado especial de hoje é o Orfeu Ávila. Grande valor. Tudo bem Orfeu? Tudo bem. Tudo bom. Dá para você dar uma panorâmica do que nós vamos falar hoje sobre os cuidados com o potro? Claro. A gente vai procurar falar desde o nascimento do potro recém-nascido até a idade de dois anos, dois anos e meio. Todos os cuidados em todas as fases do potro no seu desenvolvimento. Então os cuidados com o recém-nascido, o exame geral do recém-nascido, a respeito da imunidade passiva, algumas doenças dos potros, a alimentação, um programa de vacinação, vermifugação. Na época do desmame e pós-desmame. Ok. Então nós vamos começar. O potro nasceu. O que que acontece? Bom, é importante se observar se esse parto foi um parto normal, analisar a placenta logo depois do parto, se teve algum problema nessa placenta que possa influir na vida desse potro. É importante destacar que a placenta da égua, ela é diferente da placenta humana e de outros animais domésticos. Ou seja, durante a gestação não se passa nenhuma imunidade, nenhum anticorpo para o potro. Esse anticorpo ele vai adquirir mamando o colostro. O colostro seria o primeiro leite e é de suma importância para a vida do potro, porque é o que vai dar a proteção nos primeiros meses de vida contra qualquer tipo de infecção que ele venha a ter contato, qualquer tipo de agressão que ele venha a sofrer em termos infecciosos. Então é muito importante essa imunidade passiva, né? Que seria a transferência de anticorpos via colostro para o potro. Esse é o primeiro passo? Esse é o primeiro passo, ou seja, você analisar a placenta e ver se existe algum problema relacionado que possa influenciar no potro. Se tem algum corrimento, uma coloração diferente do normal, se a placenta foi liberada totalmente da égua, não ficou nenhuma parte retida, então devemos esticar a placenta, abri-la toda e olhar se existe algum ponto anormal nessa placenta. Isso é importante porque você vai dar subsídios ao veterinário que atende o Aras a saber se o potro é um potro normal ou se durante a gestação ele teve algum problema e possa ter adquirido alguma doença, certo? E já nascer com essa doença. Então é muito importante essa análise da placenta. Depois, você tem que observar alguns parâmetros importantes que poderão te nortear se esse potro é normal ou não. Quanto tempo, por exemplo, ele vai demorar para se levantar após o parto, né? Se ele é um potro esperto, tá? Se ele procura logo a mamada, tá? Normalmente, um potro normal, após duas horas no máximo, tá? Ele tem que ter levantado e tem que ter mamado. Às vezes, em 20 minutos, você tem potros que após o nascimento já levantam e já vão buscar o primeiro leite e mamar esse colostro, né? Tá? E com isso, você já vai analisando se ele tem uma conformação normal, tá? Se ele tem atitudes normais, se ele é um potro esperto, se ele procura a égua, ou se ele, vamos dizer assim, não tem o reflexo de sucção, que seria buscar a mamada, né? Isso é fundamental, tá? E aquele potro ali que você separou, que está ali atrás? Então, a gente vai dar uma olhada no potro e tentar explicar, né? Como a gente faz esse exame geral, tá certo? Mostrar como você tem os primeiros cuidados com o potro, tá? Certo. Então, vamos lá. Podemos passar para lá? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Esse piquete aqui, como é que chama? É piquete maternidade? Isso. Então, aqui nós temos um piquete maternidade, que é um piquete relativamente menor em relação aos outros, onde a égua, algumas semanas antes do parto, ela vem para cá para se ambientar, né? E para parir aqui nesse local, tá certo? Ela para aqui mesmo? Ela para aqui ao ar livre, se for durante o dia. Apesar que 99% das éguas parem durante a noite, tá? Então, a maioria dos partos acontece na cocheira maternidade, né? Mas nada impede de você ter um parto ao ar livre, tá? Até é mais natural, tá? O importante é você ter um piquete limpo, tá? Relativamente pequeno, para que a pessoa que vai observar o parto possa facilmente observar a égua dentro do piquete, né? Então, aqui nós temos uma égua com a sua potra, é uma fêmea, tá? Um mês, mais ou menos? É, evidentemente não é uma recém-nascido, mas para fins didáticos nós vamos fazer uma explanação com essa potrinha. Ela tem 40 dias de idade. Um dos primeiros cuidados que tem que se tomar com o potro é o curativo do umbigo, tá? Então, normalmente a égua pare, você assistiu esse parto, vamos dizer que foi um parto normal, sem problema, você já fez um exame da placenta, o potrinho levantou dentro dessas duas horas, tá espertinho e tal, então você vai fazer o curativo no umbigo. O umbigo nunca se deve cortar o cordão umbilical. Ele tem um espaço, um local, melhor dizendo, que ele rompe normalmente, tá? Se você corta o umbigo antes da hora, você pode fazer em local inadequado e você pode também retirar um pouco de suprimento sanguíneo que ainda está nesse cordão e que vai passar para o potro, certo? Então, você tem que deixar isso romper naturalmente. Então, depois que o potro levantou, esse cordão umbilical já rompeu, você vai fazer o curativo no umbigo. Esse curativo deve ser feito com iodo a 2%, tá? E deve ser feito todos os dias até ele secar e cair. Por que a importância desse curativo? Porque é pelo umbigo que você tem as principais, ou melhor dizendo, a principal porta de entrada para infecções, né? Porque ele está diretamente em contato com o organismo do animal. Então, você tem veias, artérias e uma estrutura que se chama úraco, que é um meio de comunicação com o ambiente. Depois que você fez esse curativo no umbigo, tá? Você tem que certificar que o potro vai mamar o colostro, tá? Agora, como a gente disse já anteriormente, o colostro é muito importante. Agora, pode acontecer em éguas velhas ou éguas que tiveram problemas durante a gestação de não ter colostro, né? Então, aí como é que você faz? Se é o colostro que vai dar toda essa proteção para o potro nos primeiros meses de vida. Para você poder ter segurança, para você não precisar correr na última hora atrás do colostro, procurar em outras áreas, você pode fazer na sua própria propriedade um banco de colostro, né? O que é esse banco de colostro? Então, você, todas as éguas que vão parir, você assiste o parto, tá? E a hora que o potrinho vai mamar, você deixa um peito para ele mamar da égua e no outro, você faz a retirada de uma mamadeira de colostro. Isso você não prejudica a égua nem o potro, você retirando uma mamadeira por égua. Aí você pega essa mamadeira e leva para o congelador e fica congelado. Então, se uma égua velha ou uma égua por algum problema não vem a ter colostro, tá? Você tem o colostro no seu banco de colostro. Aí você vai lá, descongela, tá? E normalmente a gente faz de duas a três mamadeiras, tá? Por potro, certo? Aí tem que ter uma temperatura, então, mais ou menos. Bem, a temperatura é normalmente 37,5 a 38 graus, tá? Você, então, descongela em banho-maria, aquece, a hora que estiver na temperatura adequada, você fornece para o potro, tá? É importante a gente ressaltar que essas imunoglobulinas que são passadas pelo colostro, elas só são absorvidas pelo potro até 16 horas após o parto. Por quê? Durante esse período, o intestino do potro ainda não se modificou e permite a passagem dessas imunoglobulinas para a circulação. Após 16 horas, em média, há uma alteração nessa parede do intestino e aí o colostro não é mais absorvido. Aí você pode me perguntar e se não tiver colostro e passou as 16 horas? E se não tiver colostro e se passou as 16 horas? Como é que faz? Então, a gente pode usar a mão de um outro artifício, que é a transfusão de plasma, tá? No plasma, o que que é? É a parte onde você tem as imunoglobulinas, tá? Do sangue. Como o colostro, você pode ter no aras um banco de plasma. Para evitar que você colete, tenha que esperar na hora, você já tem pronto, congelado esse plasma, você descongela em banho-maria, também nessa temperatura de 37,5, tá? E você pode administrar para o potro. Então, evita, por exemplo, de fazer esse procedimento que nós vamos mostrar aqui, na hora que você precisa do plasma. Você já tem ele pronto lá no seu congelador, no seu banco de plasma, tá? Então, aqui nós vamos mostrar agora como você faz essa coleta de plasma, tá? Então, são bolsas duplas, tá? Elas vêm assim, fechadas, estéreis. Você tem que deixar isso aqui na geladeira. Então, quando você vai coletar, você tira da geladeira, abre aqui. Isso é fácil de adquirir, né? É fácil. Lojas veterinárias você costuma ter, ou lojas que vendem materiais hospitalares, né? Tá? É uma bolsa de plasma comum, né? Comum, como é de humano. É a bolsa de humano. Então, você abre, tá certo? Por favor, dá uma ajuda aqui. Então, ela é dupla, tá vendo? São duas bolsas, tá? Então, nessa daqui, vocês veem que tem um líquido, tá? Que é um líquido anticoagulante. Onde o sangue vai entrar, tá? Por aqui, tá certo? Como vocês vão ver agora. Você vai fazer o quê? Você vai tirar o sangue da... Vou tirar o sangue da égua. Da égua? É. Pode ser dessa ou pode ser de outra égua. Pode ser autólogo da própria mãe ou pode ser de outra égua também. Mas não tem problema de tipo de sangue, tipo A, tipo A positiva? Tem, tem problema sim. Acontece que no cavalo você tem um número maior de tipos sanguíneos, tá? Não tá muito bem estudado ainda. Já tem estudos, inclusive aqui no Brasil, em São Carlos, se não me engano, tem uma colega que é especializada nisso, tá? Mas você tem que tomar cuidado na hora de aplicar o plasma no potro, tá? Então, quais seriam esses cuidados? Você procurar observar o movimento respiratório. Tem que ser feito lentamente e sempre ter à mão uma seringa com corticoide, que pode ser decadron ou algum outro tipo de corticoide. Pra que se o potro entre em choque, tá? Você aplique esse corticoide imediatamente e pare de fazer essa transfusão. Agora, na experiência que a gente tem de outros colegas também, eu não tive nenhuma experiência com choque, tá? Todas as vezes nunca tive problema. E outros colegas também não. É raríssimo os casos que você tem problema, tá? Então, é uma prática que se utiliza com frequência, sem problemas maiores, tá? Agora, você precisa tomar alguns cuidados. Quer dizer, de preferência, quer dizer, é garantido que se tirar da própria mãe, não vai ter problema, porque a mãe é normalmente... Normalmente é. Você só... Que nós vamos falar de uma outra doença do recém-nascido, que é a isoeritrólise, que é mais ou menos parecido com a eritroblastose fetal no homem, o fator RH, né? Que aí, nesse caso, você não pode fazer a transfusão da mãe pro potro, tá? Por causa desse tipo de... Por causa desse problema. Mas nós vamos entrar nesse detalhe aí mais tarde, tá? Agora, então, vamos mostrar como é que se coleta o plasma. Deixa eu só... Tem umas recomendações que tem aqui, que tá na bolsa, que eu acho que... Vamos ler. ...dizer. Olha aí. Então, não permitir a entrada de ar, né? Quando esse material tá guardado aqui dentro. Homogenizar o sangue com o anticoagulante lentamente, nós vamos mostrar isso, tá? Após a coleta, conservar entre 4 e 6 graus centígrados. Não adicionar medicamentos, tá? Não usar esse hemolizado, tá? E usar equipe com filtro. Tudo isso aí... Hemolizado. Hemolizado é quando forma coágulos, tá? Ele hemoliza, tem reação, né? E forma coágulos aqui dentro. Então, aí você não deve usar, tá? Certo, certo. Certo? Ok. Então, vamos ver. Eu vou pedir ao... Vou utilizar no máximo 3 dias após a abertura da emalagem, né? É, no caso, quando é transferência de sangue mesmo. Mas como a gente... No caso do banco de colostro, não tem problema. Ah, tá. Certo? Porque ele tá congelado, né? Tá? Ok. No branco de plasma, melhor dizendo. Então, aqui a gente tem a agulha, tá? Você segura essa bolsa aqui pra mim. Então, é como se fosse uma coleta de sangue normal. Você faz a sepsia aqui da veia, com álcool. Essa veia é a jugularzão na dela, né? Como é que chama essa? É. Jugular, né? Então, você introduz... Ela sentiu um pouquinho. Tá? E o sangue começa a correr e entrar na bolsa. Tá dando pra ver direitinho? Olha só. Então, você vai homogenizando... Vai virar plasma, hein? Vai virar plasma. Quer dizer, o plasma já tá... Não, o plasma já tá aqui dentro, tá? Você tá tirando o sangue total. Sim. Depois, ele vai homogenizando assim, tá certo? E você vai retirando essa bolsa até ela ficar bem cheia mesmo de sangue. Então, vamos imaginar que essa bolsa tá cheinha de sangue, tá? Então, aí você vai deixar o excesso do sangue que tá aqui vir e você interrompe aqui essa passagem com um nó. Certo? E aí você vai colocar essa bolsa amarrada num gancho ou em alguma coisa, na sombra, tá? Num lugar fresco. E deixar que, com o tempo, o que acontece? As hemácias, tá? São mais pesadas, elas vão sedimentando, elas vão descendo aqui, tá? Elas vão se sedimentando. E aí vai chegar uma hora que você vai ter, na parte de cima, o plasma, tá? Que contém as imunoglobulinas, que é um líquido transparente, tá? Ligeiramente amarelado, tá? E embaixo, as hemácias. Tem uma divisão. Tem uma divisão. Quando isso acontece, você tem que pegar com cuidado nessa bolsa aqui, deixa essa um pouco mais baixa, tá? E eu vou chegar mais perto da câmera pra mostrar o detalhe. Nessa estrutura aqui, você tem um... tipo uma haste de plástico que você quebra, você sente o barulho, tá vendo? Ela quebra. Com isso, você libera a saída do plasma dessa bolsa pra outra. E por gravidade... Plasma, ele... É, por gravidade, ele começa a passar, tá? Aí você tem que ficar observando. Por quê? Porque o plasma vai indo e vai chegar uma hora que a hemácia começa a subir aqui também, a parte vermelha. Então, a hora que chegar, você interrompe. Certo. Não pode passar. Não pode passar, tá? Com isso, o plasma passou todo pra cá. Aí você interrompe esse circuito aqui, faz um nó aqui, tá certo? E você pode congelar essa bolsa. Vai pro congelador. E a que serve mesmo? É o plasma. É o plasma, hein? Esse você descarta, joga fora, tá? Aí quando você tiver que administrar no potro, você descongela, tá? E, através desse orifício aqui, você introduz um equipo, tá? Que é muito parecido com o equipo normal utilizado pra medicações endovenosas. A única diferença é que ele possui um filtro naquele copinho do equipo. Pra filtrar justamente alguma hemácia, alguma coisa que ficou aqui no plasma, que não é desejável que se passe pro potro. Certo. Certo? Então é simples, é uma coisa fácil de se fazer e que dá resultado. Agora tem um outro detalhe, tá? Que é o seguinte, como que você vai certificar que o potro tá protegido, né? Como é esse colostro que ele mamou, ou se a gente não administrou o colostro plasma que foi administrado, protegeu o potro. Então tem um teste que chama teste de turbidez de sulfato de zinco. É um teste não muito preciso, mas que te dá uma orientação boa se o potro tá protegido com esse colostro que ele mamou, né? Ou se ele não tinha, se a égua não tinha colostro com o plasma que você fez posteriormente, tá? Então, a grande maioria das propriedades no Brasil, as éguas parem a campo, tá? Você não tem banco de colostro, você não tem banco de plasma. Então, com isso, você pode ter uma noção se você vai precisar fazer o colostro, se você vai precisar fazer o plasma, né? E na maioria dos aras também não é parto assistido. Então, muitas vezes você não sabe se esse potro nasceu normal, se a égua teve um parto normal, se ela teve algum problema durante a gestação e se esse potro já nasceu com alguma infecção e se ele não teve a imunidade passiva, a transmissão dessa imunidade passiva. Então, com esse teste dá pra gente ter uma ideia a respeito dessa proteção. Então, tem um teste, tá? Esse aqui é do Laboratório Equíno de Patologia Clínica, tá? Foi desenvolvido por eles, semelhante a um laboratório americano, tá? Que normalmente a gente tem que importar isso. Sei. E essa pessoa, o Dr. Fernando Guaré Cruz, desenvolveu esse teste semelhante, tá? É um kit completo para avaliação da transferência de imunidade em potros neonatos, né? Então, aqui é o seguinte. Nós temos um tubo estéreo, tá? Aqui dentro contém vácuo, né? E aqui, um outro tubinho que contém o sulfato de zinco. Esse tubo aqui que contém o sulfato de zinco fica na geladeira, tá? Então, antes de fazer a coleta, você tira da geladeira esse aqui e você vai, então, até o potro que você quer realizar o teste. Por favor, você me dá uma ajuda aqui. Aqui você tem uma agulha para vacutânea, né? Que é esse tubo aqui que contém vácuo, tá? Então, essa agulhinha aqui você acopla neste artifício plástico aqui, tá? Então, a gente tem uma agulha aqui. Então, você vai até o potro na veia, certo? Faz a sepsia com álcool. Tá? Então, você coleta o sangue aqui. Por onde que o sangue cai? Parece que ele caiu embaixo. Não, é porque é um vácuo. Ah, ele é baixo. Então, ele entra rápido, né? É. Tá? Pronto. Então, você coletamos o sangue aqui nesse frasco, tá? Aí, como nós fizemos com aquela bolsa de plasma, você vai deixar esse tubo apoiado assim em pé por um determinado tempo até que ocorra toda a separação, tá? Então, você vai ficar com a parte vermelha aqui embaixo e a parte branca, vamos dizer assim, o plasma aqui em cima separado, tá? Aí, o que você vai fazer? Após você retirar isso da geladeira, deixou esquentar em temperatura ambiente, ou melhor, igualar a temperatura, tá? Você pega na mão porque ele vai estar gelado, né? Depois que igualou aqui e que houve a separação da parte vermelha com a parte branca, tá? Você vai tirar essa tampa aqui, tá? E aqui nessa caixa, a gente tem uma micropipeta que já está graduada, tá? Com a quantidade exata que você precisa retirar. Então, você tem uma ponta, você acopla essa ponta aqui, tá? E aqui, você vai retirar só o plasma. Eu vou mostrar aqui com o sangue porque não está separado, mas só para vocês verem como... Então, você enfia, vamos imaginar que aqui em cima tivesse só o plasma. Então, você introduz a ponta aqui, aperta, ela puxa a quantidade desejada. Isso é o suficiente? Isso é o suficiente, tá? Na verdade, vamos imaginar que aqui tivesse já separado e que fosse só o plasma. Então, isso seria branco? Isso seria branco, né? Daí, você pega o outro vidro, abre, tá? Coloca isso aqui dentro e aperta até o fim para soltar. Entendeu? Certo. Aí, tampa, tá? Mistura, tá? E deixa por 30 minutos isso daqui em cima de uma mesa, tá? O que vai acontecer? Se tiver uma quantidade adequada de imunoglobulinas, tá? Nesse plasma, vai reagir com o sulfato de zinco. Então, vai formar flocos, um tipo, uma reação, né? Que, por essa foto, dá para ter uma ideia. A proteção de 200 miligramas por 100 ml, tá? Então, você depois vai comparar, tá? O teste com essa foto. Então, quando tiver normal e o potro tiver protegido, essa reação tem que dar acima de 400 miligramas por 100 ml. Ou seja, a reação do frasco tem que estar semelhante a essa. O ideal é que tivesse com 800 miligramas por 100 ml. Mas acima de 400 já é aceitável, tá? Se tiver entre um e outro, tá perfeito. Se tiver abaixo, quer dizer que o potro ou não mamou com o colostro, enfim, ele não está com a imunidade adequada, tá? Então, aí nós podemos fazer o plasma, tá? Para que ele tenha essa proteção, então, restabelecida. E esse exame tem que fazer em que fase do potro? Então, esse exame é feito, não, normalmente 24 horas depois dele ter mamado o colostro, tá? Para que dê tempo... Se ele não mamou o colostro. Se ele não mamou o colostro e você teve que fazer o plasma ou deu o colostro do seu banco de colostro, também, depois que você fez essa administração, você espera 24 horas para realizar esse teste. Se tiver alguma dúvida, você pode esperar mais algumas horas e fazer com 36 horas, vamos supor. Sei. Entendeu? Certo, entendi. Tá? Acho que ficou relativamente claro, né? Tá. Então, se você quiser sofisticar mais, em vez de você esperar o outro tubo aqui, em vez de você esperar separar esse sangue, você pode ter no aras uma centrífuga, tá? Daí você coloca dentro, a centrífuga vai centrifugar e vai separar mais rápido e com melhor qualidade esse plasma, né? Certo. Tá? Mas não é necessário, você pode fazer dessa forma como a gente explicou aqui. Certo. O próprio cavalariço pode fazer esse teste, analisar, tá? E se ele detectar algum problema, ele já pode tomar a providência. Se ele tiver um banco de plasma, ele pode administrar o plasma ou chamar o veterinário para atuar. Próximo passo. Então, nós vamos falar alguma coisinha rápida das características do potrinho assim que ele nasce, né? Porque é importante um exame geral, porque algumas doenças, quando detectadas de imediato, você consegue intervir com uma maior rapidez, evidentemente, e salvar o outro às vezes. Se você espera um pouco, a doença pode tomar um certo grau, né? E aí já fica mais difícil, né? Então, a precocidade do diagnóstico de qualquer problema no neonato é fundamental. Certo. Então, como a gente disse, é importante você observar o tempo que ele vai demorar para levantar para mamar, logo depois que ele nasce. Normalmente, num ponto normal, qual é o tempo que ele leva? Em média, 40 minutos. Se ele não fizer isso até duas horas, você já pode ficar meio... Preocupado. É, meio de sobreaviso, já fazer outros exames mais detalhados, porque algum problema deve ter acontecido, né? Então, vamos, assim, falar alguma coisa a respeito de algumas doenças que você pode detectar logo no nascimento, tá? Então, ele pode... Nós temos aí a síndrome do mau ajustamento, tá? Como o próprio nome diz, é uma síndrome, ou seja, vários fatores atuam, você tem um conjunto de situações. Mas, para ficar claro, para a pessoa identificar, quais são os principais sinais? O potro não tem reflexo de sucção, às vezes, tá? Ou seja, ele não consegue sugar o leite, né? Ele é desorientado, ele anda meio cambaleante ou sem direção, tá? Às vezes, até tromba contra alguns obstáculos, alguma coisa assim. Ele não consegue encontrar o peito da égua para mamar, ele não consegue caminhar com orientação, tá certo? Às vezes, tem febre ou pode não ter, ou pode ter hipotermia também, que seria uma diminuição da temperatura, tá? Então, isso seria sinais de um para o outro mal ajustado. E é importante você detectar isso logo no início, porque você consegue atuar, né? Com medicação adequada e avisar o veterinário, a pessoa responsável, para que você tenha um retorno desse estado. Agora, as coisas mais comuns, tá? Vamos lá. Então, seria um mal curativo de umbigo levar a uma onfaloflebite, que a gente fala que seria a inflamação do umbigo, que se não é cuidado, e formar um abscesso ali no umbigo, que se não é cuidado, pode levar a uma septicemia, porque é uma porta de entrada para toda a circulação, né? Ou uma poliartrite, que seria uma inflamação em todas as articulações, ou nas articulações do carpo e do tarso, que seria no joelho, vamos dizer assim, do potro, que a gente pode mostrar aqui. Vamos supor, seria nessa região, que a gente chama de joelho, que na verdade o joelho seria atrás, mas é a região do carpo e na região do tarso. Normalmente, as poliartrites dão aumento dessas articulações, tá? Isso é causado, às vezes, por uma infecção? Uma infecção no umbigo mal curado é uma porta de entrada, ou pode ser também por via oral, tá? Mas a importância do curativo do umbigo é muito grande, porque, como eu disse, é uma porta de entrada para qualquer tipo de infecção, né? Certo. Como você vê se esse umbigo está bem curado ou não? Ele tem que estar sequinho, não pode ter secreção, tá? É muito fácil de você notar isso. Outros problemas são relacionados com aprumos, tá? Então, você tem potros, às vezes, que nascem com aprumos não muito corretos. Normalmente, nos dois ou três primeiros dias, isso costuma se resolver. Na verdade, é uma alteração no crescimento. Você tem um crescimento maior ou pelo lado de dentro ou pelo lado de fora. E que, com alguns dias de vida, isso costuma se equilibrar, tá? Quando não se resolve nesses primeiros dias de vida, é importante você atuar. O que pode ser feito? Se não for um desvio muito grave, você pode tentar, na correção só dos cascos, tentar resolver esse problema. Quando é um desvio muito grave, é necessário um tipo de cirurgia para estimular. Se for, por exemplo, o lado de dentro que cresceu mais, então ela vai estar mais ou menos nessa posição que está essa potra aqui, que ela não está parada, correta, mas olha, veja bem, estaria mais aberto que isso, talvez. Então, aí você faz uma cirurgia aqui por dentro, que seria uma estimulação do crescimento. É uma cirurgia relativamente simples, tá? Para que esse lado, então, tenha um estímulo e que ele venha a se desenvolver mais rápido que o lado de fora e dar equilíbrio e volte a ficar novamente reto. Eu queria lembrar, inclusive, que nós temos um vídeo sobre casqueamento, que foi feito pelo Kenny, que é um bam, bam, bam nessa área, que é exatamente também, ele fala para a correção de aplumo, que é casqueamento, que é um vídeo específico, que também tem à disposição na arte de vídeo. Que é muito importante que sejam detectados esses problemas de aplumo logo cedo, porque essa correção normalmente pode ser feita e se consegue um resultado bom até os nove meses, né? Após essa idade, você já tem uma acomodação de estrutura tendínia muscular e aí não é conveniente você alterar essa estrutura, porque você pode gerar outros problemas. Só para encerrar essa parte, assim, de potrinho recém-nascido, uma coisa que eu me esqueci de falar é a respeito do mecônio. O mecônio são as primeiras fezes do potro, tá? E em algumas áreas tem um sistema de se fazer um flit enema com rotina, tá? Para que você não tenha uma impactação do mecônio, que é uma patologia que pode ocorrer no potro recém-nascido. Eu aqui não costumo usar. Eu observo se o potro tem algum problema ou vem a ter alguma cólica e não expôs essas primeiras fezes, não evacuou essas primeiras fezes, aí sim eu faço um flit. Mas é uma coisa que pode vir a acontecer. Então é importante também ver nesse exame geral e nessa análise, nessa observação do potro, as primeiras fezes, ver se ele expôs. Normalmente elas são de cor mais escuras, tá? E ela acontece, essa evacuação do mecônio, após a mamada do colostro, que serve também como laxante. Sei. Entendeu? Tá? Aí no próximo bloco nós vamos falar sobre o aleitamento artificial. Nos aguardem. Então, a respeito do aleitamento artificial, então, por exemplo, se a mãe venha a morte no parto por algum problema, você tem que fazer o aleitamento artificial. Então, além daqueles cuidados com o colostro, se não tiver o colostro de administração de plasma, a gente tem que alimentar esse potro durante alguns meses de vida até que ele possa, então, se alimentar apenas de capim e ração, né? Então, o aleitamento artificial, no início, deve ser feito numa quantidade de 250 a 300 ml, se possível a cada uma hora, uma hora e meia, tá? Nos primeiros dias de vida. Você, a composição desse leite, a gente tem hoje uma grande quantidade de produtos comerciais que você pode adquirir facilmente e deve ser dado, nos primeiros dias, então, numa quantidade de 250 a 300 ml a cada uma hora, se possível. Com o desenvolvimento do potro, você vai aumentando essa quantidade de leite e aumentando também o espaçamento, ou seja, em vez de dar 300 ml, você passa para 350, 400 e, em vez de dar a cada uma hora, vai dando a cada duas, depois a cada três, aumentando a quantidade de leite e aumentando o intervalo entre mamadas, tá? Até que ele atinja uma idade que ele já comece a pegar esse leite no próprio balde, tá? Você não precisa mais dar na mamadeira. Isso evita que você tenha que fazer, aí, fornecer esse leite de uma em uma hora, duas em duas horas, que requer uma mão de obra aí relativamente grande, né? Tá? E é mais ou menos isso, tá certo? Certo. E será que a gente já pode entrar no assunto vacinação? Podemos. Podemos entrar no assunto vacinação. Então, a vacinação dos potros, eu costumo fazer a partir dos quatro meses de vida. Por quê? Porque ele tem uma proteção com essa imunidade passiva, quando ela é bem feita, via colostro, então não há necessidade de se vacinar o potro logo cedo. Sei. Com poucos dias de vida, né? Por quê? Porque se você vacina, você vai provocar uma interferência da imunidade passiva com essa imunidade provocada pela vacina. Então, você não vai ter nenhuma proteção boa de uma nem de outra, tá? Sei. Então, é importante que você vacine, sim, as éguas, tá? Uns 30 dias antes do parto, 30 a 60 dias antes do parto. Pra quê? Pra que ela, via colostro, passe essa imunidade pro potro. E aí, então, você vai vaciná-lo a partir de quatro meses de vida. Quando ele tem capacidade de produzir os seus próprios anticorpos, as suas próprias imunoglobulinas. Quer dizer, a vacinação começa na mãe? Na mãe. A vacinação começa na mãe. Aí, que tipos de vacina a gente usa, né? As mais importantes, tá? É a vacina de tétano, que é uma vacinação relativamente barata e de grande efeito. Porque é um animal com tétano, é de difícil tratamento, tá? E é uma coisa, às vezes, que pode acontecer e você não percebe. Qualquer arranhãozinho pode provocar um tétano. E o potro, estando protegido mediante o colostro, você pode evitar isso, né? Então, você vacinando a mãe de tétano, tá? Outra vacina seria a encefalomielite, que é uma doença que atinge o sistema nervoso, tá? É provocada por um vírus. É, essa seria. E que é quando você tem uma propriedade de fácil de disseminação e de mortalidade altíssima, né? Eles ficam meio doidos. Isso. Então, é muito importante a vacinação de encefalomielite também. As duas principais são essas. E essa vacinação dura quanto tempo? Anualmente, você tem que fazer um reforço. Sempre? Anualmente? Anualmente, um reforço. Uma parte de vacinação. Isso. Anualmente, um reforço, tá? Certo. Então, por exemplo, o potro nasceu, ele tomou a primeira dose ao redor de três a quatro meses, depois ele vai tomar o reforço, e aí, então, a cada um ano que se passa da primeira vacina, ele toma o reforço, né? Certo. E todos os animais da propriedade também, com exceção das éguas preens, que a gente costuma fazer 60 e 30 dias antes do parto. Em relação à diarreia, é comum, no primeiro cio da égua após o parto, que geralmente ocorre por volta do sétimo ou nono dia, pós-parto, que o potro tenha um pouco de diarreia. É normal em quase todos os potros e não é problema. O que precisa só ficar de olho é em relação à hidratação do potro. Se essa diarreia for muito forte, fazer algum tipo de reidratação, pode ser por via oral mesmo, e um protetor de mucosa, que seria aí um calpectate ou um carbolevedo, que é carvão ativado. E com alguns dias, com o passar do cio, essa diarreia cessa sem problema maior. É importante identificar essa diarreia do cio do potro e diferenciá-la de outras diarreias por causa infecciosa, que essas, sim, são de grande importância e podem levar o potro à morte, né? E os principais sinais para essa diferenciação é as atitudes do potro. Um potro com diarreia, por alguma causa infecciosa, normalmente ele deixa de mamar, ele tem febre, ele fica apático, ele fica normalmente deitado, tá? Então, algum potro com esses sinais necessita de uma investigação melhor, que o veterinário examine e, então, se identifique a causa precisa dessa diarreia e se entre com uma medicação adequada. A pneumonia geralmente acontece, pode ser por bactéria ou por vírus, como a própria diarreia, né? E também causa as mesmas alterações de comportamento no potro. E para você evitar, além de você ter um manejo bom dentro do aras, você tem duas vacinas que você poderia lançar a mão, se você tem problemas nesse aras, que seria a vacina para a adenite equina, que é o garrotilho, né? Que é causado pelo streptococcus, que causa problema nas vias aéreas superiores, podendo levar um quadro de pneumonia, tá? Então, a vacina não seria efetiva contra a pneumonia, não vai evitar a pneumonia, ela vai evitar a adenite, que é o garrotilho, que é uma infecção das vias aéreas superiores, tá? Que podem afetar os potros também. E com isso você vai evitar que essa doença possa progredir a uma pneumonia, tá? Outro problema respiratório que seria causado por um vírus é a rinopneumunite dos potros, que é causado por herpes vírus, que você também pode lançar a mão de vacina, tá? Para evitar. O Instituto Biológico hoje produz no Brasil essa vacina e você pode vacinar os potros, evitando aí problemas econômicos, tanto em relação a tratamento, quanto a perda por morte, enfim, né? Então, acho que em relação à pneumonia e a problemas respiratórios, mas seria isso, tá? Certo. E para completar toda essa parte que a gente falou, o mais importante dentro do Aras é um manejo adequado. Você ter as categorias animais divididas de maneira adequada, né? Você ter um bom esquema de vacinação, um bom esquema de vermifugação, tá? E quando tiver algum tipo de doença, detectar rápido, né? Então, isso é o mais importante. Agora, faltaria a gente dizer alguma coisa a respeito de alimentação, né? Uma coisa simples, tá? É só lembrar que o potro precisa de uma alimentação diferente de um animal adulto, né? Certo. Então, o ideal é a gente usar aquele sistema de creeper, tá? Pode ser no próprio piquete ou em unidades de serviço, onde os piquetes confluem para essa unidade, tá? Certo. O que seria esse creeper? O potro entraria nesse local e receberia uma alimentação especial, onde a mãe não teria acesso, tá? Certo. Por que isso? Porque o potro já vai recebendo uma alimentação desde cedo, adequado para a idade dele, e na época do desmame, ele não vai sofrer problema em relação à alimentação, porque ele já está acostumado, né? Porque se você deixa o potro comer junto com a égua, muitas vezes a égua não deixa ele comer, né? Então, ele não vai pegando a ração. Além do que a ração que você vai dar para a égua, às vezes é diferente da do potro, né? Então, é importante que essa alimentação seja específica para o potro. Certo. Aliás, é bom lembrar que esse vídeo, o manejo do cavalo, esses detalhes mais prolongados, assim, desse assunto, o manejo, você vai encontrar na fita do manejo do cavalo com o Joãozinho Feori também, que é outra fita que nós temos que complementar esse assunto, que fala também de potro. Certo. Então, a época do desmame deve ser feito ao redor de 5 para 6 meses. Muitos aras costumam fazer de 6 meses ou mais. Acontece que o mais importante no desmame é você não submeter o potro a um estresse. Quer dizer, isso é praticamente impossível, porque um estresse ele sempre vai ter, mas a gente diminuir esse estresse ao máximo, tá? Para que não atrapalhe o desenvolvimento dele, né? Então, como a gente pode conseguir isso? Em vez de você retirar o potro daquele ambiente que ele está acostumado a viver, você retira a mãe, tá? Sim. Então, você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo, 15 éguas e 15 potros, tá? Então, vai chegar a fase de desmama de 5 potros. Em vez de você retirar esses 5 potros desse local, você retira as éguas, e esses potros continuam naquele ambiente, convivendo com os outros potros e com as outras éguas. E assim você vai fazendo aos poucos, retirando as éguas, até que você faça a desmama completa do lote, né? E como ele já está recebendo uma alimentação adequada desde cedo, ele não vai ter problema em relação à alimentação. Então, esses são potros desmamados. Como é que é o procedimento daqui pra frente? Bom, então, esses potros, os potros no desmame, após o desmame, eles são separados em lotes de machos e fêmeas, tá? Aqui a gente tem um lote de machos da geração do ano passado. E eles ficam aqui, soltos a pasto, são levados na unidade de serviço pra alimentação, são cabresteados, são vermifugados na época necessária, enfim. Mas nenhum trabalho específico, nenhum trabalho de exercício, nada por enquanto. Só uma convivência com o homem, uma alimentação adequada pra essa fase, né? Você tem também rações comerciais nessa parte de alimentação pra cada categoria animal, né? É importante porque a exigência de um potro é diferente de um animal adulto. Então, eles recebem essa alimentação adequada e ficam aqui a pasto. Até a idade, normalmente, de dois anos, tá? Aí, então, com dois anos, aqueles que se sobressaem por aspectos morfológicos ou que vão ser levados à exposição ou a leilão, então, começam a ser preparados. Na guia, tá? No redondel, vão pra cocheira, começam a receber uma alimentação especial, uma assistência especial pro pelo, né? Enfim, pra função que eles vão exercer, tá? Isso também depende muito da raça. Aqui, há um aras de cavalo andaluz, né? De cavalo lusitano. Em aras de puro sangue ou de brasileiro de hipismo, a função é outra. Então, o manejo modifica um pouco. Mas os potros devem passar todo o seu desenvolvimento a pasto, pra que eles possam se exercitar, correr, brincar, enfim. Passar essa idade, né? Toda no pasto, pra um melhor desenvolvimento. Certo. Você tem mais alguma coisa? Não, não. Pode colocar. Você tinha me falado a respeito da vermifugação, que é um assunto importante também, que é importante ser... Isso. Então, vamos começar aí no nascimento. Então, a vermifugação, como a vacinação, deve ser feita nas éguas, tá? No intervalo aí dos últimos 30 dias antes do parto. Por quê? Porque a gente tem um verme, tá? Que, através da larva, ele pode passar pelo colostro. Então, quando a égua não tá vermifugada, essa larva pode, através do colostro, ser ingerida pelo potro logo no primeiro dia de vida. Então, ele já pode se infestar logo no primeiro dia de vida. Quando a égua é vermifugada nesses últimos 30 dias antes do parto, isso não acontece. Então, você tem uma proteção maior do potro e aí você vai vermifugar ele só com 40, 45 dias de vida, tá? E os potros são vermifugados, melhor dizendo, a cada 60 dias, tá? E animais adultos, dependendo do manejo, com um intervalo um pouco maior. Pra você ter uma certeza da eficiência desse programa de vermifugação, é importante você executar um exame de fezes, que a gente chama de OPG, que é ovos por grama de fezes. Então, você coleta as fezes dos lotes que você tem, das categorias animais que você tem no Aras, né? E faz esse exame e dependendo do número de ovos que você tem nesse exame, você vai executar a vermifugação ou não, tá? Se você tiver condição de fazer esse exame toda vez que você for vermifugar, ótimo. Se não, pelo menos duas vezes durante o ano é importante. Pra você ter uma base e saber se você tá vermifugando muito perto, uma da outra, o que isso ocasionaria. Você estaria gastando dinheiro à toa. Ou então, se você precisa reduzir esse intervalo. Ou seja, se o seu programa de vermifugação não tá adequado, não tá protegendo os animais de uma maneira adequada, né? Certo. Queria aproveitar e agradecer a sua presença, antes que chova, fechando. Claro. E muito obrigado pela sua colaboração aqui no nosso programa. O cavalo aqui tá querendo atrapalhar, mas ele sai. Ele quer aparecer na fita. Inclusive, nessa fase aí, eles são bem... São, eles são curiosos, são brincalhões. É legal de ver. Olha lá, o outro tá mordendo o Emerson, que é operador de VT. Então, queria te agradecer a presença. E... 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 Obrigado.